Música Muita gente neste mundo se fica a discriminar O racismo já foi a história e já não fica pra contar Acusar uns com os outros, olhem, no vosso umbigo Só pensam em vocês, deixam pra trás um grande amigo Isso não é missáculo, nem missás a pronunciar Ficam a falar em médicos, os mais fracos ficam a acusar Só sabem ter folga, mas nem for se empoltar Quando chega a hora do peito, só sabem em falar Posso ir aí embaixo, mas nunca sei de maltratar Pode haver branco e preto, ou se o Ortiz nos vai ajudar Como se ir lá em cima, só parece que eu me respondo Essa pergunta não é difícil, mas porquê que não me contam? Filho, pode ser branco, mas diabo não sou irmão Aqui preto e branco, vamos acabar com a discriminação A discriminação na minha porta nunca há de bater Quando esse dia chegar, já estou pronto pra morrer Temos uns outros, mas a vida é que nos vai foder Cada batida no meu peito é que me faz viver Represento o tempo e vença aqui no coração Nas ruas preto e branco, queremos união Temos uns outros, mas a vida é que nos vai foder Cada batida no meu peito é o que me faz viver É o que me faz viver É o que me faz viver Todos de acordo, comento do futuro Caminho com luz, é o caminho mais escuro Caminho é um labirinto, luz é escuridão Preto come pouco e quando come é só um pão Não é porque quer, porque já não há Presente é complicado, como um ser amanhã Vida dá tantas voltas, que as voltas ficam sem voltas Eu estou à frente e da frente alguém me deu as costas Pontos pretos já foram, a pala de orientar Se ninguém fizer por nós, a vida também não nos dá por isso, mano Luta, tenta sobreviver Cada batida no meu peito é o que me faz viver Temos uns outros, mas a vida é que nos vai foder Cada batida no meu peito é que me faz viver Represento o tempo e vença aqui no coração Nas ruas preto e branco, queremos união Temos uns outros, mas a vida é que nos vai foder Cada batida no meu peito é o que me faz viver Represento o tempo e vença aqui no coração Nas ruas preto e branco, queremos união Temos uns outros, mas a vida é que nos vai foder Cada batida no meu peito é o que me faz viver Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto